O que é isto? E que é malda pesada? Eu sou o Ney e este é o canal Vamos à Voz! Como é que ele sabia que eu ia ver isto mesmo? Hã? Como é que ele sabia que eu ia ver isto, caralho? Meu grande, foda-se meu! Mesmo aquela confiança, ai o Moraes vai ver isto! Deixa-me cá fazer uma intro para ele! E que é malda pesada? Eu sou o Ney e este é o canal Vamos à Voz! Vamos à Voz! Caralho! Tentando o Top 5 de equipamentos da Liga Noz! Sim, eu escolhi 5 equipamentos mais bonitos da Liga Noz é o que eu acho mais bonitos Um pelo design, outro por só alguns detalhes Ou seja, vão ver e eu vou explicando ao longo do vídeo Devem aparecer aqui, vou pôr aqui as caminolas a aparecer O clube isto e vocês já sabem! Pronto pessoal, então vamos lá! Pode show vibes, enche-me a barra, please! Para eu ter o PC, please mano! Please enche-me a barra, bro! Ó pessoal! Agora fora de merdas! Para que é criticar o rapaz? Está a fazer algo que eu nunca vi! Jantas comigo sem encher a barra, Gui! Quanto é que vai a barra? É! 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 Vais encher a barra, Gui! Nem eu te deixava mano! Nem penses! Nem penses! Jantas comigo ou não? KFC! Ou se foi o KFC? No carro! KFC no carro! Não, Zurique! KFC no carro! Quando a Bárbara vier cá! Davas refund? Claro que não! I'm poor! Claro que não! KFC no carro! Com a Bárbara! E tu escolhes uma gaja do teu lado! Se tiveres! Não, não escolhe! Só nós os três! Pode ser a Catarina Brás! Pronto! Vá! Catarina Brás! Catarina que não tens! Se tiveres que não tens! Só os dois! Só os dois! Um jantar! KFC! E depois vamos fumar Gansas! Para o Tejo! Faz amor comigo! Faz amor comigo! Me tira do que desce a solidão! Não! Nunca ninguém deu mil euros! Soul vibes! Hã? Eu, tu e Gansas! Hã? Espera aí! Troll do caralho! Fumar umas Gansas! Mano! Eu só fumei uma vez erva! Eu não fumo Gansas, bro! Son Hunter! Obrigado pelo ver! Manda um beijinho na boca para o Diogo Mosch! Diogo Mosch! Não, eu não quero que o Soul vibes gaste mil euros comigo! Por causa de uma gráfica! Né? Tipo... O Soul vibes fosse muito rico! Né? Tipo, se eu soubesse que o Gui era um gajo, pá, com um bué pá que aí me queria ajudar porque é meu amigo! Hã? Tudo bem! Mas eu sei que o Soul vibes não é rico! É uma rica pessoa! Um bocado parva! Eu tento que ele mude! Mas... Continua a ser! Por que é que o meu boneco não está a reagir? REAGE! Pessoal, o boneco estragou-se! A ver se arranja aqui outro! Pera aí! Tão caralho! O que é que ele me interessa, eu já eu vou? Pera aí! Pera aí! Pera aí! Ok! Tarã! Tcharã! Olá! Voltei! A Catarina acabou de me propor um A3 ou foi uma pessoa minha? Vou jogar COD? Não sei, bro. Não sei, mano. Metweb. Já está, olha aqui. Genevieve! Meu puto, eu não sou hétero, eu sou OTG! Ai, obrigado pelo... Ai, meu Deus! Faz amor comigo, faz amor comigo! Mentira, não acontece a solidão! Alternativa, tenho assim um design diferente, apesar de ser azul e não ser o verde e o branco que estamos habituados às cores do Moreirense, tenho assim um design diferente e tenho um camuflado. No meio... No meio de tanta... No meio de tanta informação que há na net... E... ZETO! Filho da pata! Filho da pata! Filho da pata! Eu sei que sou parvo, mas amo-te só o Vibispit no Instacapa. Então... Entra por Ele? Entra por sua ar e mundo! E aí E aí e não botar a acontecer mano A bo... A bo... Gui! What the f... Tu estás a gozar comigo, mano. O que é que... Ganhaste o Euromilhões? Não, tu... Tu estás a gozar comigo, mano. Tu só podes estar a gozar comigo, mano. Isto não é real. Isto não pode estar a acontecer, bro. Isto não pode estar a acontecer, mano. Estás a gozar comigo, mano. Então se eu não aceito... Que o Godzinho me dê 500 euros? Estás à espera? Para ir jantar comigo? Um dos meus melhores amigos? É para isso que me deste o dinheiro? Porque eu disse que ia jantar contigo? Estás a gozar. Estás a gozar. Então mas ele agora não responde. Então eu vou fazer anos para o mês que vem. Por que é que... Por que é que foi isto agora? A sério. Apó, Gui! O que é que se passou? Eu não estou a perceber, mano. Mil euros, Gui. Mil euros. Rodrigo. Mil euros. A mim me custa quem me recebe nos bois. Ganha uma pessoa. Podem-me dar um morro que não dói. A trabalhar dois meses. Tempo ainda é congelado. Vou para o telhado. Vá agora. Dou eu só três euros para os extras. X de beijo amor. Mas tu estás a gozar comigo. Telmo, obrigado pelo... Eu nem sei que... O que é que eu vou dizer ao Telmo, Gui? Depois da tua donation, do que é que eu digo ao Telmo? Que me deu três euros. Vou agradecer. É que eu para agradecer ao Telmo tenho que me casar contigo. Oh, mano. Tu estás a gozar comigo. Eu não posso aceitar isto, mano. Repito. Se o Gui fosse rico... Se o Gui fosse rico... Não, não és. Não és. Alguém... Isto é surreal. O Cristianinho já tem PayPal. Não, obrigado pelo euro. Beijo na pastacha para todos. Diz aí que o José Pinto é paneleiro. José Pinto, és paneleiro. Mano, mil... Oh, Gui. Mil euros. O que é que se passou? Agora, a sério. Vais fazer o seguinte. Eu não vou estar a atrapalhar mais a live. Vou-te pedir... Que depois da live me ligues. Porque acho que nós temos que falar. Né? E obviamente... Né? Sou o Vibespt no Insta. Mano... Não é? PUNHETA! 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 Né? Só para arredondar a barra. Sou o Vibespt. Portanto, tá aqui, guys. Meninas. Ligar para pegar no destino, sou o Vibes. Manda um call, me sou o Vibes. I swallow come! Às vezes. Só para arredondar... Oito euros e meio! Mano, o que é que se está a passar, bro? Mano, o que é que se está a passar, mano? A sério, mano? Ó, 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 Rodrigo. Vocês não sabem, mas o Rodrigo... O Rodrigo é meu fã desde 2013. Tá, o Rodrigo... Eu acompanhei a adolescência do Rodrigo. Vai chorar, quase. Quase. Eu acompanhei a adolescência do Rodrigo. O Rodrigo sempre foi meu fã no YouTube. Ia lá comentar... E não sei quê... E eu respondia... E sempre pensei... Sou o Vibes. Que nico estúpido. Puto burro. Né? Pois ficámos amigos e tal. Teve aí uns stress... Né? Que o Gui é muito parecido comigo. É burro, meu. O Gui sofre o bué pelos outros. Né? E eu tento ajudá-lo, mas ele não quer ajuda. E agora? Faz-me isto. Né? Mano... Eu não... Não sei, bro. Não sei o que é que vai acontecer. Eu não me sinto bem a aceitar isto, Gui. Desculpa. Eu pensava que estávamos a gozar, como estás sempre. Né? Já não é a primeira, nem a segunda, nem a décima vez que fazes isto, né? Mas é fetido, bro. É fetido. Bom, não interessa. Eu só sigo ele. Fuck my life. Não gosto de arredondamentos. Carbonara! Uau! 5 euros em 1. Só para chatear, mano. Fuck my life, mano. Pá, se puderem seguir o Rodrigo. Sou o Vibes PT. Acho que é, né? O mínimo. Reparem, reparem. Isto é um macho, mano. Macho! Tipo, mesmo a mostrar à sociedade que não quer saber. Não é? É que não quer mesmo saber. Nesta foto, o Rodrigo era 1.000 euros mais velho. Mais velho. Fuck my life. O que é que eu vou fazer, mano? Mano, fiquei sem reação agora, bro. Não. Não desvia o assunto. Mostra à fuça. Se queres ver a minha fuça, pede à tua irmã, que ela tem muita foto comigo, bro. Faz amor comigo? Faz amor comigo? Faz amor comigo? Me tira de onde acontece a solidão? Ai, só vai, pessoal. Isto é... isto é... isto é surreal, mano. Ai, ai, ai. Enfim, Rodrigo. Não sei o que é que eu ia te dizer, mano. A mim me gosta que eu me receio nos bois. Estou muito entusiado. Podem-me dar um morro que não dói. Estou mais é boi de congelado. Vou para o telhado. Vão se foder com os arredondamentos. Obrigado pela nossa amizade. Oh, Survivors. Diz-me uma cena. Tu dás 1000€ a todos os teus amigos? Zaito, obrigado pelo euro em 99 arredonda. E bambicho, obrigado pelos 4,56€. Podes arredondar. Não nenhum cigarro. Até porque é que deste a mim? Bom... Pessoal, se puderem seguir o... O Soul Vibes PT. Faz amor comigo. Faz amor comigo. Me tira logo desta solidão. Vamos pensar que tu me deste isto para eu fazer publicidade. Ok? Está aqui. Pronto. Está aqui. Soul Vibes. Foda-se, mano. Com amigos destes. É que ainda por cima eu trato mal. Porque ele é burro. Percebem o que eu quero dizer? Ele é mesmo um burro. Ele pensa que todas as pessoas são boas como ele. Então fica bem ingênuo. Queres uma t-shirt. Soul Vibes. Se queres uma t-shirt, mano. Posso dizer aqui de coração cheio. Ok? É só mandar as 17,50€ para o meu Paypal. Com a cor e a medida. Para que eu possa fazer algo? Faz amor comigo. Faz amor comigo. Me tira logo desta solidão. Ai. 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 Mano isto é a brincar, ok? Obviamente. Podes dar em mãos. Não precisa dizer Paypal. Ai que caralho me foda, mano. Jarego. Jarego. Quando recebeses a confirmação de pagamento diz que eu envio 8. Zeta. Filho da pata. Filho da pata. É isto. Filho da pata. Que puta, mano. Aia, mano. A sério. Vocês são loucos, bro. Vocês são loucos, mano. Zaito. Parem, filhos da puta. Obrigado pelo arredondamento. Obrigado pelo desarredondamento. Já sinto leite e não rego. 34 e 31, mano. 1300 euros, mano. 1300 euros, mano. Ninguém merece 1300 euros numa live stream. Ninguém. Ninguém. Não há. Ninguém merece. Nem eu, nem ninguém. Não há ninguém que ajude tanta gente que mereça 1300 euros. Não há. Tá? Eu faço isto porque quero. Ok? Tenha sorte. E não me vou queixar. Que isto me paga as contas neste momento. Mas eu... Não. Ninguém merece. Nem eu, nem ninguém. Não vou chorar. Achas? Lol. É o Gui. Eu estou mesmo a imaginar a carinha dele. Tipo, mesmo... Foda-se. Sou mesmo lindo. E é. Né? E... A mim é que eu sei quem me rasei nos bois. Podem-me dar um morro que não dói. Eu estou mais éboa de encosolado. Vou para o telhado. Mil euros. Só por causa das merdas. Hashtag merda para os arredondamentos. O Gui é das poucas pessoas que esteve comigo pessoalmente. Faz amor comigo. Me tira do que desce a solidão. Ok? O Gui é das poucas pessoas que esteve comigo pessoalmente. O Gui é das poucas pessoas que eu confiei para estar comigo. Ok? Que é isso atualizado. Está-se bem. O link do Insta. Para adicionar o Insta é 50€. Soul Vibes. Estou a brincar! Tá? É o quanto eu gosto dele. Mas... Para Soul Vibes. Mas... Please. Nunca vai ser batida esta donation. Ao menos isso. Se eu morrer amanhã. Soul Vibes. Acredita que os 1000€ vão para o meu funeral. Assim sendo. Mano, não sei o que é que é dizer. Isto é a grande cena do continente do arredondo. A grande Soul Vibes é destruir tudo o que vier a seguir. Que é arredondo, por favor. Portanto, yes. Obrigado, mano. Ninguém. Ninguém, mano. Foda-se. Mas... Ontem era um... Ontem era o 5 da manhã. Ainda não tinha dormido. A pensar em merdas que estão a acontecer. Tu sabes, né? E... E a pensar que no meio disto tudo. Do que aconteceu na minha vida pessoal. Que alguns sabem. De forma é que isso está a condicionar a stream. E às vezes condiciona, né? E... E até desabafei isso com a Calice. Ontem. Mas não percebo porque é que há tanta gente que não gosta de mim. Né? Por causa de... Pá... Vou ser sincero da Tânia. E tinha modos meus que ficaram contra mim. Só porque o meu namoro não resultou com a Tânia. Que é estúpido. E depois ela disse. É pá, mas não te preocupes. Também tens muita gente que gosta de ti. Né? E... E pronto. E depois é isto. O Soul Vibes. O Soul Vibes faz parte dessas... Né? Agora dava-me rifando. HA! 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 Agora... Agora dava-me rifando. HA! 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 Era demais! Ai... Caralho desmafoda, mano. Obrigado. Faz amor comigo? Faz amor comigo? Me tira do que desce a solidão? Não é pelos 1000 euros, bro. Eu... 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 Eu ainda estou anestesiado. Estás a ver? Então ainda não... Ainda não me inteirei bem do que é que tu fizeste. E pronto. Por exemplo, está aí a Catness. Que foi uma rapariga que eu... Que eu me apaixonei no trabalho. A Catness... Eu sou tão mau que a Catness... Hã? Não quis namorar comigo. Não só não quis namorar comigo. Como fugiu para a América. Só para não ter que maturar. É triste. É triste. É esse tipo de pessoa que eu sou. Portanto, eu não mereço 1000 euros. Bora lá. Tens a melhor pessoa do mundo. Não sou nada, mano. Foda-se. Não sou não, mano. Puta que pariu. Porquê... Hã? Porquê que me segues no Insta? Mas não sei. Principalmente... Porque achei interessante o teu perfil. Ou porque és gaja. Das duas uma. És gaja? Não. Então é porque... É porque tens um perfil interessante. Não sei. Ou estás a fazer alguma coisa que eu gosto. Sei lá. Skate. BMX. Com tanta foto. Como eu ia dizendo. dos... Dos... Hum... Amo-te e vou estar sempre aqui para ti, meu lindo. Ai, Alimedes. Zé tight. Caralho, velho da pata. Velho da pata. Velho da pata. Velho da paaaaa. Foda-se. 16 horas e 47? Porquê? Mas porquê é que estão a ver o Ed Donations Ander Random? Sem mensagem? O que é que se passa? Se é para desarrulandar, bora. Força aí, oh amai de Deus. Tu mereces tudo Es bom gajo Tu é lamber É apenas gostar Eu fiz o app com mata-pates Foi o ponto alto da minha semana Não foi mata-pates 5 euros Por favor, eu vou ser sincero O PC vai custar Aproximadamente 3 mil euros Não vou mentir Só não tinha dinheiro para a gráfica Agora já tenho Agora já tenho Tu amas-me menor que 3 Eu amo todo mundo Alimed, você é muito boa pessoa Alimed também é muito como o Gui Acho que é boa pessoa demais Alimed Eu acho que te fazia bem E não leves a mal o que eu vou dizer Fazia-te bem Não gostares de algumas pessoas Tu gostas de toda a gente E isso faz mal Faz amor comigo Faz amor comigo Me tira do que Desce a solidão Bem Alimed, para de gastar dinheiro comigo Obrigado The Jade Dragon Um gajo que não tem muito Mas quer ajudar Toma lá um euro Puxa para chuva Obrigado, bro És lindo, caralho És lindo, mano Chega, chega, chega Bom, vamos continuar a ver o vídeo Vamos continuar a live Gui, no final queria Queria falar contigo Se não te importasses Porque Pronto O que importa é que o balanço Do amor e do hate Que recebemos Seja positivo Obrigado Faz amor comigo Faz amor comigo Me tira do que Desce a solidão Barbie está comigo Desde que aconteceu muita merda E muita merda fala mal Da Barbie também É pah, é fredido É muito complicado Bom, já chega-te com isso Podem-me dar um morro que não dói Eu estou mas é bué de congelado Vou para o telhado Mereces muito mais morais Amo-te Hashtag Noromo Ei, não digas isso, mano Chega, pessoal Por favor Vamos Vou tirar a barra Tá bem Vou tirar a barra Porque enquanto eu tiver a barra Isso vai incentivar outros a doar Eu não quero Como eu ia dizendo Eu tinha até ao final do mês Aliás, podem ver aqui Espera aí 14 dias para ir Eu tinha até ao final do mês Para juntar de novo a barra Ganda Moraes Arredonda Mousse Mete Mas para quê? Para mim é igual Porque não interessa Caralhos Agora não sei pôr esta merda bem Caralho Espera aí Vocês conseguem ver a barra? Não Mas não interessa Como eu ia dizendo Eu tinha até ao fim do mês Para ganhar dinheiro para a barra Ok? Porque eu vou vender este PC E para além de vender Tenho algum dinheiro junto Está bem? Não Não Sim Dark Zone 2 Não é isso É que aquilo tem umas letras muito estranhas Ou não interessa Que se foda Também Faz amor comigo? Faz amor comigo? Me tira do que desce a solidão Obrigado pelos 5 euros Ganda Moraes Arredonda-nos Bambis 5 euros e 42 Oferece um sexo na praia O Minuto Supersónico Ao Diogo Mós Que ele vem-se logo Mas ele é gay Faz amor comigo? Faz amor comigo? Me tira do que desce a solidão Nobu Naga Eu já prometi que vendia Eu prometi que vendia Até vos vou dizer Ok? Quem me vai comprar é a Zumanix Eu comprei este PC Quando namorava com ela E eu fiz uma promessa Disse O próximo PC que eu comprar Este fica para ti Ok? Eu promessas Mano Levo muito a sério Sabe-me porquê? Eu acredito que quando um homem morre As coisas que leva na vida A mim me gosta Quem me enrocei nos bois Para mim me dar um burro que não dói Eu estou mais aébuena congelado Vou para o telhado Quero que a nossa amizade Dure para sempre menor que 3 Bem vou ficar pobre Mais ou menos Juntam-me a festas lindo pai Já chega Já chega Elixir Obrigado pelo cheiro A mim me gosta Quem me enrocei nos bois Podem me dar um burro que não dói Eu estou mais aébuena congelado Vou para o telhado Alguém arredonde logo A merda da barra Para os 2 mil euros Como eu ia dizendo Eu fiz uma promessa A Zumanix Que este PC ia ser dela E A mim me gosta Quem me enrocei nos bois Podem-me dar um burro que não dói Eu estou mais aébuena congelado Vou para o telhado Moraes tem um problema O meu Toyota Arrancar este barulho Faz amor comigo Faz amor comigo Mentira do que acontece a solidão Granda foda-se Obrigado pelos 3 euros de 58 Toyota Granda marca Granda marca Carro japoneses Nunca te meti na friendzone Apá Mereces melhor Alimete Faz amor comigo Mentira do que acontece a solidão Granda random guy Estás a dever 2 sorrisos ao Soul Vibes Eu vou sorrir com ele Eu quando tiver com o Soul Vibes Faço ir em real life Máquina é o teu carro É Bonecracker Obrigado pelo Euro E7 O mendigo tinha isto perdido no Paypal Granda mendigo Pedro Cascais Obrigado pelos 4 euros Chaca Obrigado pelo Euro Quando é que marcamos o encontro de modos Não sei Godzinho 2 euros Amamos-nos essa Moeda de inspiração para todos Confio Obrigado pelos risos checados A meio de lágrimas Muitas dores de barriga Foda-se Pronto Pessoal Obrigado a todos Já tenho dinheiro para o PC Está bem Se tudo correr bem Dia 10 É quando vou ter o PC Não pode ser antes Porque as gráficas Ainda estão em pré-reserva E não vou estar a investir numa 1080 Peço que entendam porquê Está bem Porque acho que não faz sentido Pagar para aí 700 euros Por uma gráfica Da série 1000 Quando posso gastar 1000 e pouco E comprar uma da série 2000 Talvez esteja a pensar Do ponto de vista Capitalista Mas eu prefiro pensar isto Do ponto de vista De investimentos Cala-te lindo Temos de falar depois Tenho muitas coisas Para te contar PS Sigam o Solv e Bispit No Insta Meu God Já dou o carregas Gosto das minhas mulheres Como os meus carros Antes de 2005 E pronto a estrear Oh drogado Não digas isso Mano Please Obrigado Que nojo Não Não Bad boy Bad boy Não não Bom como eu dizendo Pronto Eu não posso esperar Tenho muita coisa para fazer Vou comprar um 7820X É mais que suficiente Mesmo que saiam agora Os da série 8 Vou ter uma motherboard Com a capacidade de upgrade Para um i9 Daqui a um ou dois anos Mas o processador nunca foi o problema Eu vou ser sincero Este processador 5820K Acho que é suficientemente bom Não para uma 2080 Mas para as trims Que eu tenho neste momento Não tem a possibilidade Porque isto o que faz tudo É usar o FaceRig Que é o programa que eu uso aqui Para o boneco Está bem De qualquer das formas Obrigado a todos Vocês são lindos Só ganhei 7 followers Que merda é esta É tudo botes Mano A mim me gosta Quem me recebe nos bois Sorry Podem me dar um morro Que não dói Eu estou mais é Boa de coisa Não Vou para o telhado Não Arredonda Dizarredonda Arrobar assim putos Chegas hoje Aos 200% O teu azar É o não sei rico Mereces tudo Grande pichudo Ganda-ma quebraga Sou porque eu posso e tu não podes dizer nada. Ei Cátia, foda-se. Porque a gente já passou juntos, querida. Lembras-te? Quando a gente curtia lá no parque. PUNHETA 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 Quando a gente curtia lá no parque. Comia-te menor que 76 a dividir por 4 elevado a 12. Cátia, obrigado pelos 17,20€. WTF, agora é que eu vi. McBraga 3€, carbonato 6,83€. Por favor, parem. Chega. Ninguém me come, podes me arranjar um homem bom. Como eu ia dizendo, Alimed. Poupa-me. Eu vejo os cores na tua live. Não me fodas, está bem? É só dar aquele passo da Twitch para a realidade. Anyway, Cátia, lembras-te quando a gente se comia ao pé de trabalho? E tu não querias que ninguém visse? Porque eras minha supervisora. E eu dizia, anda lá, bebé. E pau. E tu, ai, não pode ser. Alguém nos vê. E eu, tipo, babava-te o cu. Lembras-te? Grandes tempos. Lembras-te? Sempre fui um Conas, eu. Comei supervisoras. Quais cores? Quais cores? É tudo na brincadeira. É? Faz amor comigo? Faz amor comigo? Continua assim, ó. Me tira logo dessa solidão. Sexo na praia para a Sara, mano. É, mano. Não posso, meu. Agora só posso fazer sexo na praia. Poggy. Mas fazemos o seguinte. Pronto. Vamos fazer muito rápido. Sara! Queres foder? Achas que resultou? Achas que a Sara quer? Já posso estar rifando? Tenho fome. Não, 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 não. Bom, guys. Como eu ia dizer. Vamos continuar a live. Zeta! Velho da pata! Velho da pata! Velho da pata! Sai da jaula, monstro! Também vou juntar-me-lhe a festa. Ganda sista, meu. És grande caralho. Ganda sista, meu. Zeta! Ai, meu Deus. Filho da pata! Filho da pata! Filho da pata! Mano, o que é que se está a passar? Sem mensagem. O que é que se está a passar? O Zurico deu 124 euros hoje, mano. Zurico, obrigado! What the fuck? Para, please! Sista, obrigado! Ah, caralho. A comida. Vamos continuar a live. Guys, não vou sair às quatro. Vou sair às seis, está bem? Era o que estava inicialmente previsto. Epá, nem sei o que é que é de dizer. É sério, eu estou a boa anestesiado. Eu não sei o que é que é de dizer. Ninguém merece 1400. O máximo que eu tinha conseguido num dia foi 1000 euros. Foi uma live stream de 12 horas. Em que quase que chorei. Percebes? Não era 12 horas. É uma live stream de 12 horas! Pardon! Pois vamos ter também no próximo sábado outra live stream de 12 horas! Pardon! Percebes? Ah... Pronto. Acontece. Como em dizendo, o rapaz podia ter escolhido, sei lá, outra foto. Zêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê chamou-me pedófilo. Palavras fortes para uma rapariga de 12 anos. hum Não! Zéééé! Filho da pátria! Filho da pátria! Filho da pátria! Ai mãe, o que é que se está passando, mãe! Ráxia, obrigado pelos 20 euros. 20 euros por minutos Eu comia-te Raxi, estás namorado? Só aqui para percebermos Aqui uma cena Não sei se Se queres responder Não sei se Não Não Olá, Raxi, então tudo bem? Queres um sexo na... Pera, 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 pera Sexo na praia Talvez um minete supersónico Também temos aqui um Orgasmo múltiplo Free sumo de nanás Não sei se estás interessada Eu e tu Eu e tu Tá Não queres mudar de nick Para Raxi A desencalhadora Hã? Não, não é Bigsby É Raxi Ai, Raxi Ai, Raxi Que me errasse nos pais Podem-me dar o morro que não dói O que é o meu nome, Bigsby? Eu estou a manter a boi daia congelada Oi, Bigsby O que é o meu nome, Bigsby? O que é o meu nome, Bigsby? Posso repetir o meu nome? Eu sou filha da puta Oi, Bigsby Oi, Bigsby Oi, Bigsby Oi, Bigsby Oi, Bigsby O que é o meu nome? O que é o meu nome? O que é o meu nome? É o pai, se não me engano Faz amor comigo, faz amor comigo Ai, Bigsby Me tirando o que acontece a solidão Open Spotify Oi, Bigsby Oi, Bigsby Eu tenho outra Eu tenho outra, eu tenho outra pronta Eu tenho outra pronta, eu tenho outra pronta Querem ver, peraí? Eu tenho outra, guys, eu tenho outra, eu tenho outra Ahem Oi, Bigsby I just had sex What should I do? Note 9! Espetáculo! Agora só falta um detalhe que é ter sexo. Né? É... É... Fora... Fora... Pora... Pora... I'm a Barbie girl The Barbie world life in plastic It is fantastic You can brush my hair And dress me everywhere imagination Life is your creation Come on Barbie love your party Barbie let's go party I'm a Barbie girl The Barbie world life in plastic It's fantastic Bigsby, obrigado pelos 5,62 euros Cyber, obrigado pelo euro, olá Rui, hoje vais chorar quando chegar aos 2000 Espero que não chegue A mim é que eu sei quem me rasei nos bois Podem me dar um morro que não dói Eu to me ter muito congelado Vou para o telhado Ares 25 Minha primeira donation, mas é como dizem A primeira é a que sabe melhor tocar Desde as lives com as humanics no TS Com os viewers a entrar na sala para contar piadas a morte e God Foda-se Morais Bons tempos mano, obrigado pelo apoio bro És lindo caralho És lindo mano, foda-se Vem, bora lá É face reveal aqui nos meus colhonhos, espera aí mano Eu faço a boa ação CALMA Tô a dar realerte bro Bro não, sis Sis-te Ha! Percebes? Face reveal aqui Sim, sim, sim Porquê que isto não tá a dar mano? Eu to a dar realerte isto não tá a dar nada Hã... Isto não tá a dar... Hã... 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 Fora Ner... Muito obrigado pelas cinco er... Epá, tão um bocado... Um bocado... Né? Mas não vou ser hipócrita Isto te ajuda pra caralho, né? Como deves imaginar. Sista, não está a dar para dar realerte, mas eu vou ler. Com todo o carinho. Sista, 10 euros. Esta é pela Catarina Brás. Dino, obrigada por tudo até hoje. O meu pai faleceu há pouco tempo e foste tu que me animaste. Obrigado, querido. Eu sei, querida. Desculpa. Fuck. Sempre aqui, meu amor. Barza. Só não mando mais porque não tenho para o resub. Pobro, como toda a gente diz. Merece tudo. Merece um grande abraço. És uma grande pessoa, não no sentido de gordura. Obrigado, Barza. És lindo, caralho. Assista. Obrigado, Catarina. Obrigado também. Eu sei, mano. Não sei o que dizer. É complicado. Vocês sabem como o meu pai está a passar e... Um gajo vê nos outros, não é? É afetito. Machadox! 3,69 euros. Estou para ajudar a festa à redonda, filha à redonda. Mano, obrigado a todos. Vamos continuar a live. Vamos continuar a live antes que isto seja... Pronto, não interessa. Vamos ver. Vamos, 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 vamos. Na parte da fronte da camisola. Eu achei muito interessante, principalmente, o Moreirense que ficou na minha quinta posição. Já na quarta posição fica o Sporting. Sim, com a camisola principal que está aqui a aparecer do lado. E eu explico-vos porquê. Sim, é uma camisola normal com as listas verdes e brancas. Mas um detalhe. O símbolo que eles... Que eles meteram este ano é diferente. E eu gostei. Foi por isso que está no meu quarto lugar. What the fuck? A sério? É por causa do símbolo? Eu nem tinha visto que o símbolo tinha alterado para o antigo. Não sei. Eu não vou pôr a pepa, guys. Podem spamar à vontade. Até gosto de ver os porquinhos no chat. Aqui no meu top 5 de camisola. Equipamento. Me interessa. É bonito o equipamento. Está aí a ser do top. No terceiro lugar está a camisola do futebol clube do Porto. Alternativa. A de 125 anos. Do design urbano que foi desenhado. Eu gostei muito do design. Acho que é a camisola mais bonita do Porto nas últimas épocas. Se discordarem de mim, pronto. Não tenho nada a ver. É bonita. É a minha opinião. Ai, não sei porquê, meu. Perdoem-me. Perdoem-me os meus queridos... Os meus queridos chubos portistas. Não vos faz com que faze um ali a cena do Altice, meu. Não vos faz? É um bocado... Não, é um bocado estranho. Não sei, meu. Mas a camisola é linda, sim. Não, é um bocado estranho. 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 Ai caralhos me afodem. 37 euros. Até me babei. Puta que mariu. WTF mano. Obrigado. Retrógrado. ...do Portugal Clube Porto. Alternativa de 125 artes. Na segunda posição temos o Benfica Camisola Alternativa e esta... Mano. Não. Mano. Eu adoro... Pessoal. Perdoem-me. Eu sei que já tive o meu momento benfiquista do mês. Há essencialmente 4 ou 5 dias. Não é por ser benfiquista. Eu adoro esta camisola mano. Adoro esta camisola. Eu comprei uma camisola destas à Barbie. Ela é do Sporting. E ela gosta da camisola. Ok. Para ter uma noção do quanto eu gosto desta camisola. Ok. Está uma merda. Epá. É a tua opinião. Eu percebo que não seja... E ela usa. Ela usa. De tão linda que é. Eu gosto. Pá. São... Mano. São... Foda-se por amor de Deus. São... Descaralho. Ok. Fizeram uma diss track para o Rapture e para o Moraes. Bacano meu. Boa onda. Obrigado. Epá. Eu gosto mais desta. Eu sempre adorei o equipamento branco do Benfica. Quando era puto eu tinha este equipamento. Deixa cá. Peraí. Equipamento branco do Benfica. Casimo Estoril. Ou era da FNAC. Já não me lembro. Eu não sei se era esta. Não sei se foi este o equipamento mais que eu tinha na altura mano. Ou era deste da FNAC. Ou era um ou era outro. Ok. Ai Oxel mano. E sempre adorei os equipamentos brancos do Benfica. Epá. Desculpem. Eu sou benfiquista caralho. Não vou estar a esconder que sou benfiquista. Eu brinco com tudo. Mas eu sou benfiquista. Eu quando era puto. Ok. Nos anos 90. Nós usávamos... Epá. Eu adorava. O Benfica era patrocinado pela Hummel. Ah. Oh caralho. Puta senhora é. Eu não sei se era esta que eu tinha mano. Era bué da puto mano. Não lembro. A t-shirt rosa. Tenho pena de não ter namorado com uma rapariga nessa altura. Que gostasse de ter camisola do Benfica. Porque eu gostei da camisola. E então pronto. Eu sempre adorei o equipamento branco do Benfica. Sempre. Ok. E eu curti a bué. Quando o Benfica jogava de branco. Epá. Não sei. Sempre gostei. Desculpem. A minha vai ser um sonho determinado. É verdade. Apelónia. Não podes perder. É às 8. Caralho. Fazer um react do Dr. React. Acho que é estúpido. Olá Zé. Como é que é? Mano. Tens que jogar COD. Comigo. Não interessa. E então é por isso. Oh caralho. Solvives PT. Instagram. E então é por isso que eu sempre adorei o equipamento branco do Benfica. Ok. Ok. E este ano acho que eles acertaram. Porque aqui não dá para ver. Mas a camisola tem detalhes brutais. Tem faixas horizontais. Uma brilha. Uma não brilha. Uma brilha. Uma não brilha. É muito subtil. É muito bonita. E pronto. Eu tenho fotos da Barbie. Com a camisola. Mas não vou mostrar porque. Hum. Né? Ela só tinha a camisola. É verdade man. É verdade man. Alguém merece um supo? GANDA FMJ, como é que estás bro? GANDA ABRAÇO, meu. É muito bonito, eu adoro. Desculpem, acho brutal o prono do símbolo preto e branco. É a minha opinião. É a minha opinião, desculpem. Estou com ela agora, queres foto? A sério, estás com a camisola? Manda. Manda foto, manda foto. Manda foto. Manda foto. Então manda. Estás com a foto? Porquê estás com a camisola? Porque joga o Benfica, é verdade. Ela é do Sporting, meu. Ela veste a camisola só porque eu fico feliz. O que eu digo? Porque ela até agora sempre que vestiu a camisola, o Benfica ganhou. Ou empatou. Ainda não perdemos com a camisola. Estás com a foto? O que é a camisola, bro? Calma, bro. Melhores 90 euros. É pá, barata. Custou um bocadinho a dar, bro. Estou sincero. Mas... Sim. Tapa a cara e mostra-te. É pá, então vê lá qual é a foto que tiras. Não, ela tem que dar permissão para eu mostrar-me. O que é? Por causa do design simples, sem branca. O detalhe do símbolo assim. Está a aparecer aqui lá, bro. Pode ter alguma coisa de saber... Símbolo preto e branco a revertar as conquistas europeias. Um bocado, é verdade. É verdade. Ah pá, foda pode. Mas eu acho que é a segunda camisola mais bonita do campeonato. Pode estar necessita também com uma do porco. Também acho que o porco é muito interessante. Mas vocês, o lugar fica. Esta camisola bem fica. E pronto. Posso esmachar-me. Eu baixo. E acabo a conversa. Ah. Mas posso-me mostrar? Barbie. Queres que eu tape a tua cara? Sim, se quiseres. Mas tape a cara. Tens que me dizer. Vá. Tu é que mandas. Tipo. É a tua cara. What the fuck? É como queiras... O meu insta é público. Ok. Tá linda. Que camisola. Pronto. Já chega. Vê quem é que tem a camisola mais bonita. Em primeiro lugar temos a dobraga alternativa. Isto é que é? A primeira. Esta é que é a melhor. Não é feia. Sou sincero. Mas este... Bruno Batista. Obrigado pelos bits. Mano. Não apareceu mensagem, Bruno. Meteste um link. De certeza. Ou meteste asterisco para me trollar. Mano. O que é isto? Com este tom dourado e amarelo. Mas uma equipa tão muito chamatinho. Acho que... A vida física com o número 1. Podem achar assim muito excêntrica. Eu gostei. É muito... Tem umas coisas que se dão muito. Por isso está aqui no meu top 1 de equipamentos ali a nós. É a minha camisola favorita. E bem. Este foi o meu top 5. Além de... Mano. Há gostos para tudo. Eu sou sincero. Não é? Acho que... Mostra a foto que mandei no FB. É. 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 Agora tenho que mostrar, né? Pessoal. Vocês não podem dizer que gostam do meu canal. Hã? Se não tiverem esta camisola. É. Ai, que camisola boiante. Que orgulho! Ganda biste, meu. Ganda camisola, bro. Foda-se. Se quiseres uma das novas, mano, é só... 17,5€. Mano, eu estou a brincar. Eu dou-te a puta da camisola, está bem? Meu Deus. A mandar a vender estas merdas. É boa old school. É boa old school. Quero uma de cada. Está bem, mano. Eu mando uma de cada, bro. Foda-se. Chato do caralho, bro. Foda-se. Tu mereces, mano. És lindo. Nada mais. Vocês veem que eu não meto o vídeo para aí há... Um mês. Para aí. Bem, pessoal. Ok, vamos só ouvir mais um, guys. Mas infelizmente não estou a conseguir gravar tudo. Ok, vamos... Oh, meu Deus. Um youtuber que não mete tipo ir a rape no início. Oh, meu God. O que é que se está a passar, bros? Foda-se. Estou a tentar tentar digerir isto tudo, mano. Está complicado, bros. Estou a tentar digerir isto. Oi, pessoal. Sejam bem vindos a mais um vídeo. E para quem não me conhece, eu sou o Bonito. Deixa eu ver se temos aqui para um vídeo diferente. Faz aqui um... Não percebi um caralho. Sim, senhora. Hoje está ele. Zero. Era aí. Era aí. Era aí. Era aí. Era aí. Para quem não me conhece, eu sou o Bonito. E as pessoas aqui para um vídeo diferente. Então, aqui é um vídeo simplesmente para mostrar a minha nova câmera. Não é nada assim de especial. Mas, tipo, é uma câmera bacana. Tipo, eu peço imensas desculpas desde já também que eu não pude, gravar no momento quando eu fui buscar a câmera. Eu disse talvez eu gravar, mas eu não tive tempo para gravar. Porque foi assim muito rápido. Eu, tipo, estava num sítio completamente random. Vi lá que estavam as câmeras e eu assim, ah, deixei-me lá ver e foi lá assim eu comprei. Nisso que eu tive tempo de gravar. Por isso, eu peço desculpa por isso. E também peço desculpa pela luz, mas como eu vou vos mostrar, tipo, não dá. De manhã estava boé sol, estava boé boé sol. Eu estava a transpirar, mas estava assim como ator, camisó, de manga curta e de calças. Estou usando um cano, mano. Quer dizer, ainda estou com um boé calor, mas tipo, o tempo lá fora está boé escuro. Mas eu estou com um boé calor. Vamos vos mostrar como é que está lá fora. Como vocês podem ver, o céu está cinzento, mas pronto. Ok. Mas pronto, não dá para fazer nada. Vou buscar só aqui a câmera. É já... Não, não vou usá-la agora. Mostra lá. Aposto que é uma cano, caralho. Normalmente estes gajos, mano, não estou a criticar. Cada um faz o que quer com o dinheiro. Normalmente estes gajos têm sempre tipo, puta de câmeras espetacular. Tipo uma Canon, eu não percebo nada de câmeras, mas Canon X.87814XD. De certeza, bro. Vamos usar lá mais para vlogs e então vamos lá mostrar-vos agora a câmera. A caixa está aqui, como vocês podem ver. Ah, então não. Então, assisto de focar. Ah, focou. Então, como vocês... Ok, eu retiro o que disse. Ok, desculpa. Podem ver uma Sony da Cybershot, blá blá blá. Não é assim das melhores câmeras. E eu já não tenho que fazer porque... Mas já, desculpa. Vou fazer aqui um unboxing muito breve. Ah, que agora fiquei mal, não é? Como podem ver, ela já foi aberta. É gira. Está na caixa que é preta, mas ela é branca. Vamos ligar aqui a câmera. É bonita, caralho. Ai, que espetáculo, meu. Parece a minha pila. Vou deixar aqui assim, clicar aqui no OK. O tamanho, claro. Vamos aqui, olha as coisas que têm. Olha as coisas que têm. Tem isto aqui. Vocês estão-me a perguntar porque é isto. Isto aqui não é como às câmeras normais. Porque eu sei que há algumas câmeras. Dá para pôr... Também traz um carregador. Um carregador diferente que é para carregar baterias. Quer dizer, depois depende da câmera. Tem aqui o cabo para ligar aqui. Depois tem o cabo USB que é para ligar ao PC. E para ligar aqui. E para ligar aqui. Vemos ainda agora, que se não está a chover, eu cada vez estou mais a conseguir ouvir. Não mostras a câmera. Está em modo de vídeo. Mas este gajo não mostra a qualidade da câmera. Outra vez. Obrigado, mano. Obrigado pela Diss Track. Faz amor comigo. Tu faz amor comigo. Me tira da ocultência a solidão. Especial para os próximos. Espero que vocês tenham gostado. Ah, tem boa qualidade até. Não dá, mano. O que é, chega e sobra, bro. Então, mas isto só. Espero que vocês tenham gostado. Ao menos está a mandar de skate, meu. É das cenas que mais me arrependo na vida. Que eu dava-me com o pessoal do punk rock. Não é? É de não saber andar de skate. Tentei duas ou três vezes. E a partir de um turno zelo. Ganhei medo. Porque eu sou conas. E como ganhei medo, não fiz mais nada. É a vida. Carlos Cux. Olá, Moraes. Tenho 19 anos e nunca beijei uma gaja. Ajuda-me, por favor. Com esse nick. Olha, a Catarina Braz diz que ela beija. Amor. E depois riu-se. Não sei se é um riso de ternura, se é um riso de gozo. Mas vamos acreditar que é de ternura. Manda mensagem à Catarina. Ela é gira, bro. Ela é gira. Olá, Gisela. Epá, ainda vou demorar um bocadinho. Diogo Janota. Love you. I love you too, my friends. Goods. Não é? Bué de giro, mano. Se gostaram do vídeo, se gostaram, deixem aí nos comentários o que é que vocês acharam. O que é que vocês acharam da câmera. E também escrevam, tipo, ideias para fazer com vídeos, com vídeos, com a câmera para fazer vídeos. E digam, digam-me essas coisas. Ou se coisas querem que eu faça, pronto. Deixem também nos comentários, hashtag skatevlogs. Procurem-se que vocês querem que eu faça esses vlogs de skate. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem aqui. Claro que sim. Alguma coisa diferente no YouTube, por amor de Deus. Like, subscrevam o canal, ative o sininho. Também disse. Oh, mãe, vai buscar uma lagosta. Caralho, o que é que foi isto? Ibra, 3, oh my god, 3 subs. Olá, Maxi. Fili Gonçalo e Bernardo. Bem-vindos à família. Ibra, obrigado. Oh, mãe, vai buscar uma lagosta. Tente não rir do Tugatub. Pediram-me isto. Isto está na sala de reacts. Portanto, o Tugatub é infeliz. Como podem ver pela barra ali em cima. Portanto, isto vai ser bem difícil. Eu não vou rir, ok? Ai, ai. Obrigado-te. Foi este o vídeo possível. Obrigado Tugatub. Era isso que eu estava a dizer. Deus começar a fazer coisas com gás para os homens dar no YouTube. Não é? Fico que não estamos venindo. Não é? Não é? Agora, o que é que vamos ouvir? O que é que vamos ouvir? Pode ser. Ela cai na água. Está bem, mano. Daquela altura a água para mim é terra. Se insista. O vídeo é engraçado. Na boa, bro. Mastodon não é a minha cena, bro. Agora bem, Battle.net. Obrigado a todos, mano. Por deixar-me forte o ano. Claro que sim, mano. Tudo que é punk rock eu gosto, mano. Eu sou um Conas. Outra vez, Marcinho. Eu vou responder outra vez. Obrigado pela Distrack, mano. Fica bem. Oda que é chato do caralho, meu. Já disseste isso 80 vezes. Eu já te respondi 4 ou 5. Puta que pariu, meu. Oda-se. Vou deixar as calças. Beijinho, Gisela. Deixa-me-as falar. Sim, está bem. Pronto, ok. Não gosta assim Alexandria. É muito hardcore. 3 horas. Uuuuuh, ele vai aí, Skye.